Música Pessoal, passando aqui informações para vocês acerca da mina 18 aqui no Mutange Estamos sobrevoando a área, fazendo essa verificação e logo Tem um helicóptero ali também sobrevoando Acredito eu que o helicóptero das Forças de Segurança do Estado Mas aqui estão as imagens de agora E como vocês podem perceber nós temos um nível de afundamento ali Onde aconteceu o rompimento da mina E essa é a situação atual Era onde mais ou menos estavam se apresentando as rachaduras Lembra quando eu falei do lado esquerdo e do lado direito? Justamente ali onde estavam se apresentando as rachaduras E se tem uma perspectiva de que essa circunferência, esse diâmetro aí na verdade seja de 60 metros Então há um movimento, um fluxo de lama que chega nessa parte Há um fluxo de lama que chega nessa parte Há uma tendência agora de estabilização Os danos e impactos ambientais só podem ser medidos após, claro, todo o evento Mas há sinais aqui de estabilização Vou passar aqui também para o Abelardo Ele é o nosso coordenador da Defesa Civil E lembrando que toda a área, como vocês podem perceber, toda ela está evacuada 100% da área é evacuada Seguindo todos os protocolos Seguindo a literatura internacional Tudo isso foi utilizado para com segurança Poder acompanhar todo o acontecimento do fenômeno aqui nessa região Abelardo, por favor É, pessoal, as informações que estão nos assistindo aí Nesse momento agora eles já percebem já uma estabilização do processo Não tem mais água adentrando na cavidade Inclusive a cavidade já até tem sido preenchida pela água da lagoa A gente percebe que o diâmetro da cavidade Foi aquilo que foi previsto pelos técnicos Então com muita segurança Foi delimitado uma área, um raio de segurança Toda essa área também aqui totalmente desocupada Eles custam os operantes também a evacuar essa região E agora é fazer o devido monitoramento Para se avaliar, pode ter também os grandes ambientais As outras minas não apresentam nenhum comportamento anormal Os equipamentos que também fazem o acompanhamento das outras minas Como vocês podem observar agora Estão tácticos preservados Transmitindo em tempo real para a defesa civil Então esses equipamentos ali que são os DGPEDs Exatamente Aqueles branquinhos ali, não é isso? Exatamente Aquele ali também, não é isso? Exatamente Agora a gente tem um aqui, esse aqui que perdeu, né? Um deles, um deles que estava aqui, o equipamento Mas sem prejuízo de fazê-lo no monitoramento Eu acho que ali, ó Uma luminária, ó Já delimita uma partida da cavidade que eu fiz essa Essa ali foi a cavidade que eu fiz Então a cavidade que eu fiz Só nessa área ali A gente vai conseguir que vai calcular Em torno aí De 60 a Talvez aí 120, 180 metros Talvez temos o total dela Claro que isso aí vai demorar um pouco de tempo Até amanhã Mas a gente possa ter esse cálculo com maior exatidão Mas tudo ocorreu dentro Do que a gente vem acompanhando A gente vem estudando com segurança A população que mora nas áreas de acessão Vem aí a prova de que não há risco Mas não há lucro Pra quem está acompanhando essa parte de concreto aqui Se conectava um lado ao outro Exatamente E a gente mostrou, né? Justamente nessa área que estava tendo as rachaduras, né Abelardo? Exatamente E a gente percebe aí Essa área de mangue aí, ó Nessas árvores Isso vai precisar de parte de vida Delimitar A área da Da cavidade Do meio da cavidade Essa parte de mangue da fora Puxa dentro daquele processo De quando o núcleo se impacta E que a água da lagoa tem que entrar E depois ele vai sair Na cidade de marinho Essa área também É um processo natural da oxigeração Então você acha que pela 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 Que você está vendo aqui Existe uma chance De ter estabilizado O movimento Exatamente A gente vai ver agora Com os correntes Com a entrada dessa água A pressão lá deve ser equilibrada Por isso também a cidade Ela fica equilibrada Olha a marinha ali, ó Isso daqui é o... Agradecer a marinha do Brasil Que está fazendo todo o monitoramento Dessa área de restrição Como vocês podem ver Não tem pescadores E aqui são os botes da marinha Que a gente agradece As forças nacionais de segurança também A marinha do Brasil Então os guerreiros Muito obrigado Muito obrigado a marinha Exército Ao governo federal Que tem nos ajudado É... Ao governo do estado Defesa civil estadual Defesa civil nacional E eu estou aqui com O senador Rodrigo Cunha Que também está nos acompanhando Presidente da câmara Galvaneto Rodrigo É, prefeito Ouvindo aqui O chefe da Defensiva Falava a verdade A certeza é absurda Que quando poderia ser feito Foi feito Com o monitoramento Em tempo real De maneira transparente Se estudeir nada Da população Mas também Sem... Sem desprezioso E sim Houve incêndio Em cada Deputado No passado dos dias Então hoje Que era o momento Desesperado do colapso É... Foi feito com o monitoramento Para os poucos Com o alerta máximo Foi simples Um pouquinho Alerta De maneira responsável E hoje Nossas famosas Vão da tarde Em 45 No março É... Desesperado Nós temos aqui Uma situação Sobre o mundo E salvando vidas Deixando muito claro Que o que poderia ser feito Foi feito E trouxe resultado Pelo que houve Grandos maiores A população Agora é triste Ver aqui A nossa lagoa Nos patrimônio Um dos pescadores Do meio É... Que já estávamos No ponto de oportunidade Conseguir principalmente Mais consequência Mas nós estamos aqui No ponto de manhã Tarde e noite Em Maceió Em Brasília E em qualquer lugar Que possa ser feito Para contribuir Os impactos Para as pessoas No ponto de manhã Que possa ser um amigo Esquivinho É... Que foi em Brasília Mas estava presente Aqui em Maceió O tempo todo Hoje Da mesma forma Que fez todos os contatos necessários A outras decisão Nosso público Obrigado Senador Presidente Galva Agradecer viu Senador Por todo o apoio Lá em Brasília De maneira séria Utilizando todos os instrumentos para que a gente pudesse trazer para o nosso povo a segurança e uma relação institucional de alto nível que a nossa população requer, cuidado com as pessoas, segurança com as pessoas. Presidente, muito obrigado por nos acompanhar também aqui no Gabinete de Crise por estar aqui junto conosco, ombreados nesse desafio que é uma dor crônica que a nossa cidade sofre, que o nosso povo sofre, mas que através do esforço coletivo e de unidade a gente vai conseguir superar mais essa batalha, né? A gente, certamente, está o nosso alcance, para mitigar o alcance que estão sendo causados na nossa cidade ao longo desses últimos anos, com muita negligência, com muita falta de ação e não é o que acontece no atual momento. É o primeiro momento que nós nos preparamos com essa situação, com essa dificuldade, a nossa obrigação era realmente fazer com que o nosso alcance para colocar para a nossa população, que nós estamos aqui atentos, firmes e fortes para poder me dizer, se era impossível, sem trazer mais transtorno, que eu vou nessa problemática também. Trazem, são cinco anos de sofrimento, porque as famílias tiveram suas rotinas, seus negócios. A gente vai ser buscados para que a gente possa resolver isso, vamos fechar, acabar com essa chaga na cidade de Maceió. Então, a gente vai fazer com que a nossa cidade volte nesse momento necessário, que essa bela cidade merece, que a nossa população precisa. E isso, ela tem certeza que o que vocês apresentam aqui é uma possibilidade de dobrar para conseguir essa solução o mais rápido possível. Obrigado, presidente. O nosso presidente, agradecer também a toda a Câmara, os vereadores. E aqui a gente volta com mais imagens da região. Abelardo, ali onde estavam apresentando as achaduras, quando nós fizemos um dos primeiros sobrevoos, que nós fizemos aqui, essa transmissão ao vivo, a gente vê que uma parte, ela já, um outro trecho ali também, que foi quase exatamente onde apresentavam as achaduras, como você tinha dito, o próprio Paulo Falcão, de repente, o que acontece é que existe um padrão de rompimento, e esse raio a gente vai acompanhando pelas achaduras. Então, ali você ainda vê um pouco. O centro da cavidade. O centro da cavidade. Então, aqui é o centro da cavidade. Esse processo de oxigenação, ele significa, é esse fluxo de lama com vazio. Aquele equipamento ali, Abelardo, que aparentemente, é um poste ou um equipamento? É. Era um poste, né? Então, você consegue ver o poste de iluminação ali, você consegue ter uma ideia, mais ou menos, a profundidade da área. E aquele branquinho ali, é o de GPS. É um aparelho que fica mudo. Ah, a interferometria. Ah, o de GPS, tá. Esse é o de interferometria. Então, corrigindo aqui esse equipamento, ele pega, ó, aqui, dá pra ver as achaduras aqui, ó, de forma muito clara. Ele pega os sinais por satélite, e essa interferometria, ela mede também a subsidência, que é o nome técnico, né, pra, pra medir o afundamento. Se realmente houve estabilização, então, mapeou agora essas achaduras, tá agora monitorando com os outros GPS, mas se realmente, nos próximos dias, há estabilização. Porque deve começar um processo de sedimentação dessa cavidade. Essa cavidade vai começar a receber, esse segmento, vai começar a ser... o fenômeno é que o dia por aqui, né, velho? Exatamente. Exatamente. Mexida, naturalmente, vai começar a ser... Agora você vê o sedimento aqui, areia, uma lama... Vai começar a preencher, é, nessa cavidade. A questão... A tendência é que a lagoa, que a, na verdade, que a água vá, tomando conta. Já preencheu, provavelmente já preencheu, e agora é a natureza. Agora, o que a gente dá conta aqui é a natureza. O que é que deve acontecer nos próximos dias? Essa área aqui vai ficar restável. A natureza, as tensões, as energias, elas estão estabilizadas. É claro que, isso necessita aí, um tipo de vários expulsos. Mas a população pode, na segunda, que da mesma forma, que a gente foi, muito pontual, e concreto, certo, o que poderia bem acontecer, a gente vai fazer o mesmo trabalho com qualidade, com competência, para as próximas, os próximos cenários. Então é isso, pessoal. Vou, aqui, encerrar, nessa, ser ao vivo. Mas o gabinete de crise permanece trabalhando 24 horas. Nós continuamos trabalhando 24 horas por dia, de domingo a domingo, não paramos. Agradecer, em nome do Abelardo, aqui, a Cunda Depressiva, propagando, que está sempre acompanhando, fazer o seu trabalho, todas as instituições, órgãos, a população, que tem confiado a nós, nesse trabalho, de poder coordenar, todas essas ações. O gabinete, ele é presidido, e coordenado por mim, o gabinete de crise. Temos trabalhado, 24 horas por dia, são 350 pessoas, diretamente, que trabalham, ligadas ao gabinete. e são 2 mil pessoas, em alerta, da nossa gestão, da Prefeitura de Maceió, caso, precise, que esses profissionais, estejam a postos, para enfrentarmos, todos esses desafios. Então, Deus possa abençoar, a nossa cidade, possa abençoar, o nosso povo. vamos aqui, continuar lutando, para cobrar, para cobrar, de todos, a sua responsabilidade, da Braskem, da empresa, que é a grande responsável, por esses danos, por esses carros, por esses danos, causados, a nossa cidade, é a grande responsável, por tudo isso, e precisamos, nesse momento, de união, união, para podermos vencer, esse desafio. que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe a vocês, muito, 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 obrigado, pela confiança. Ela fechou aqui, viu, ela fechou aqui, ela não abriu, ela fechou, ela fechou ali, ela fechou, tá ligando? Então, ela não abriu mais para cá, o buraco também, está ali, a cavidade, está ligando aí. Lembrando, mais uma vez, que toda a área, aqui, já está evacuada, todos os protocolos, foram seguidos, a população, não está em perigo, tá? Todo esse processo, que está acontecendo aqui, era o processo de preenchimento, dessas minas, tá? Processo de preenchimento, dessas minas. Essas minas, recentemente, elas acabaram sofrendo uma paralisação por conta de alguns bloqueios nas entradas, e é isso que a gente precisa pedir, a compreensão da população, de toda a classe política, para que não haja um comportamento desse momento que provoque esse tipo de atitude, né? Por parte daqueles que, ao invés de colaborar, acabam atrapalhando, inclusive, a estabilização, o tamponamento, e o arrasamento, o despondicionamento, ou o preenchimento dessas minas. das minas. . . . . . . Saindo daqui nós vamos para a Defesa Civil E vamos mantê-los atualizados E vamos lá E vamos lá E vamos lá